Me dá o diário! Eu vou te pegar! Pove isso! Ah, meu amor! Você é o único na minha mente! Mãe, faça alguma coisa! Enquanto as crianças brigam, a mãe fica muito calma. Qual é o segredo dela? Ah, entendo! Pede a proprietária de uma loja de anti-estresse! Uau! O que é isso? Eu quero um pop-it! Eu fui o primeiro! Relaxe! Há anti-estresse suficiente para todos! Há outro cliente na loja da Betty! Vou comprar esse brinquedo! Vou querer um pop-it! Vou querer pop-it e um fidget! Mãe, o banco está ligando! Cubra o caixa pra mim! Ele nunca trabalhou no caixa antes! Ah, estou um pouco doente! Já volto! A pequena Lucy nunca comprou nada antes! Os níveis de estresse estão claramente disparando! Mas a ajuda está chegando! O pai de Lucy cuidou do problema! Então ele está indo pagar pelo brinquedo! Felizmente, Betty termina sua ligação e volta! Aqui está! Obrigada por comprar conosco! Penny, você está bem? Sim, eu estou bem! Betty está fazendo um inventário na loja hoje! Ela guarda todo o seu dinheiro em um cofre pop-it especial! Uau! Cofre pop-it! Vou abrir! Não, eu vou! Qual é a senha? Tire as mãos! Não sabemos a senha! Você se lembra? Comente abaixo! Ah, que seja! Vamos! Não estou com vontade de comer brócolis! Mãe, estamos cheios! Vocês deixaram de fora a parte mais saudável! Sentem-se! Quem terminar seus vegetais ganha um pop-it! Sério? Incrível! Pronto! Mãe, terminei! Bom trabalho! Isso é pra você! Preencha um pop-it com Skittles! Cubra com chocolate derretido! Deixe esfriar! Retire do molde! Uau! É chocolate! Isso não é justo! Compartilhe um pedaço comigo! Não! O relatório está bagunçado de novo! O que ela quer dizer? Uau! De jeito nenhum! Mãe! Ele me chamou pra sair! Que vestido devo usar? Esse? Ou esse? Nenhum! Eu sei o que você vai gostar! Um vestido de tubo pop! Então... Uau! Que fofo! E fica bem em você! Ok! Estou saindo! Tchau, linda! Posso fazer o vestido mais curto enquanto a mamãe não está olhando! De onde vem esse barulho? Ufa! Muito melhor! O que é isso? Você é difícil de enganar! Aqui está! Muito melhor! Posso ir? Claro! Vai em frente! Ah! Crianças! Até o papel higiênico dessa casa é feito de pop-it! Quando teremos papel higiênico normal? Bom dia, querida! Vamos tomar café da manhã! Você gostaria de flocos de milho? Claro! Bom apetite! E aqui está nosso garoto sonolento! Oi, docinho! Vou fazer um ovo frito pra você! Cobre uma caixa quadrada de ovos com papelão acrílico para que pareça um pop-it! Pinte ovos crus com tons correspondentes com corantes alimentícios! Vou fazer um ovo simples! O café da manhã está pronto! Obrigado, mamãe! Quieto, querido! Quer um pop-it? Não? Olha! Uma mola! Isso é insuportável! Estou prestes a ficar surdo! Esse ou esse? Vamos sair daqui! Espera aí! Onde vocês vão? Ela vai assustar todos os meus clientes! Tudo bem! Eu tenho algo! Aqui está! Corte uma fralda de um quadrado pop-it! Costura as laterais! Experimente nosso novo item! Uma fralda! Ah! Obrigada! Isso é tão interessante! Está funcionando! Meu bebê finalmente está calmo! Um segundo! Aqui! Isso é pra você! Compensei minhas perdas! É tão emocionante pegar suas ferramentas e começar a construir! Que grande momento! Ufa! Estou cansado! Uau! Funcionou! Yes! O que é? Eu construí uma casa! Ah não! Isso não vai servir! Vai dar um passeio! Vou te ajudar! O que ela está fazendo ali? Pronto! Querido! Uau! Obrigado, mãe! Você gosta de sua nova casa? Sim! Quantos pop-its! Um controle pop-its! Mãe! Mãe! Ei! Olha aqui! Vamos! Pressione o pop-it! Estou pressionando a tela pop-it! Entendeu? Continue! Preciso me acalmar! Que brinquedo legal! Demais! Quem não fechou a jarra de slime de novo? Por que se apressar? Estou presa! Isso não! Um cliente! Péssima hora! Oi! Oi! Você trabalha aqui? Na verdade, não! Eu só ajudo minha mãe! Seu irmão mais novo não pode deixar de fregar uma peça! É uma chance única na vida! Isso vai ser épico! Penny! Aqui! Penny teve uma ótima reação! Sua mão sai da jarra de slime na velocidade da luz e pega o brinquedo! Ah, não! O que você fez? Esse chapéu é novo! Isso é hilário! Vou pegar você! Opa! Tenho que ir! Penny está aprendendo técnicas de maquiagem e ouvindo sua música favorita! Por que está tão alto? O quê? Me deixe em paz! Esse alto-falante é meu! Pare com isso! Solta! Chega! Aqui estão fones de ouvido para aliviar o estresse! Aproveite! Corte um grande círculo de um Simple Dimple! Dobre um tubo pop para fazer um anel! Estique-o para caber no Simple Dimple! Una as peças com cola quente branca! Faça duas peças! Conecte um tubo pop para que se pareça com fones de ouvido! Esses sons são tão relaxantes! Eu ganhei! O que ele está ouvindo? É pra mim! Me deixe em paz! É meu! Hoje é o aniversário do irmão da Penny! Temos uma surpresa! Temos uma surpresa! Uau! Adoro surpresas! O que tem dentro? O que tem dentro? Nada! É uma coleção pop-it! Vai ser o suficiente para todos! Onde está meu presente? Finalmente é o almoço! Estou morrendo de fome! Lanches de brinquedo! Eu tenho um sorvete pop-it! Isso é horrível! Estou de saco cheio! Espere um segundo! Eu sei como conseguir comida! Uma colher de tubo pop! Olhe pra lá! Está na hora! Compartilhe! Eu também quero! Tudo bem! É hora de fazer a lição de casa! Há muito o que fazer amanhã! Eu acho que posso brincar com o pop-it um pouco! Tenho que voltar ao dever de casa! O quê? Já se passaram quatro horas? Vou verificar! Uau! O pop-it acelera o tempo! Estou tão entediada! E parece que o tempo congelou! E se eu usar o meu pop-it? Ei, senhorita Angel! O quê? A aula acabou! Já? Tudo bem! Vocês podem sair! Meu pop-it fez isso! Gostou da nossa história sobre a dona da loja pop-it? Então comente abaixo se você gostaria que sua família tivesse uma loja como essa! E nos diga se quiser ver mais um episódio dessa história! E não esqueça de curtir esse vídeo! Se inscreva no nosso canal e clique no sino para não perder nenhum novo vídeo hilário do Trom Trom!